Ouça o som do martelo batendo os cravos Ouça o som de blasfêmias de homens irados Ouça o som de Jesus ofegante e aflito Ouça até gargalhadas de algozes cruéis Zombarias de homens infés Ouça o som de Maria seus pés soluçando Ouça o som de trovões e clarões protestando Ouça o som de tremores De terra o céu se enfurece Ouça o som Ouça o som de angústia, de dor, de gemido Ouça o som de esperança Ouça os homens perdidos Veja o Pai com seu coração dilacerado Por estar de Jesus separado Que mistério Mas na morte brotou nova vida Na tragédia enrompe a alegria Salvação chegou ao pecado Veja o Pai com seu coração dilacerado 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 Agonia dos espectadores Ao olhar esta cena tão forte e brutal O ataque das forças do mal Vejo ali os discípulos em desespero Pois Jesus, o seu mestre, o pão verdadeiro Morto foi e seu sangue escorre naquele madeiro Quanta dor Ouve a voz que te chama da cruz do Calvário É Jesus que pagou o preço tão necessário Ele diz Filho, eu me entreguei por inteiro E sofri por amor verdadeiro Infinito Eu morri pra poder te dar vida Vida plena e que nunca termina Ao alcance de quem Aceita Amém Amém O que é isso?